E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal com a minha namorada, fale mozão Oi, oi A gente está aqui hoje para falar o resultado do sorteio, como vocês podem estar vendo aqui na tela O sortudo que ganhou o GTA V foi o Leonardo Carraro Eu verifiquei todos os passos antes de gravar esse vídeo pessoal, então está tudo correto Eu vi se ele deu like, se favoritou lá no YouTube Eu também vi se ele fez as coisas que eu pedi aqui no Facebook e ele fez tudo Então parabéns aí ao Leonardo Carraro Eu vou adicionar ele aqui no Facebook na frente de vocês nesse mesmo vídeo aqui né Para depois mesmo não vim reclamar falando que eu não dei o prêmio para ele Adicionei aqui o cara Então é isso aí pessoal, queria agradecer a todo mundo que participou Foram 57 pessoas que participaram, porém não foram todos que fizeram tudo que estava escrito no regulamento Então não foram todos que puderam concorrer Então é isso aí, valeu, falou, um abraço Todo mês agora o pessoal vai ter sorteio de jogos de Play 3, beleza? Se pá também de cast de jogos, eu vou perguntar para vocês na fanpage O que vocês vão querer né Então para quem não está na fanpage ainda Dá um like lá na fanpage Que por lá vocês podem acompanhar sorteios e os vídeos assim que eu termino de postar eles no YouTube Eu posto aqui também para o pessoal que está no YouTube já assistir, beleza? Então é isso aí Obrigado aí meu mamãozão pela presença Eu que agradeço Eu estou meio rouco aqui pessoal, meio até que me confundi algumas palavras, peço perdão por isso Mas é isso aí então, valeu, falou, um abraço, até mais E... ah, peraí, 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 quase que dou tchau Pessoal, eu vou viajar hoje, beleza? Sexta-feira eu vou viajar hoje Eu volto só quarta-feira, tá? Então, nessa semana eu não vou postar vídeo na segunda-feira Essa semana eu vou postar vídeo só na quarta-feira, beleza? Então eu não vou começar na segunda-feira, como eu sempre começo Vou começar da quarta-feira até sexta-feira Então é isso daí Valeu, falou Bom carnaval para vocês, boa furia É isso daí E fui